É um mito, exatamente. O mito, ele despertou a direita. Isso aí é fato incontestável. Todos nós sabemos disso, que o Bolsonaro é um fenômeno que ele despertou a direita. Agora, preste atenção nisso. Se Bolsonaro despertou uma direita que estava dormindo há anos, o que quer dizer? Quer dizer que em 1964, no golpe, a direita também levou um golpe. Entendeu? Então, cadê a direita de 1964 até agora, em 2018? A direita estava escondida. A direita estava escondida. Então, não existia direita de 1964 até 2018. Não existia. Então, o golpe que foi dado para que os comunistas não entrassem no poder, ele também foi dado em cima dos conservadores que estavam ali. O Brasil, quando os militares assumiram o poder, não foram os conservadores que assumiram o poder. não foi uma visão conservadora onde a gente acreditava de Estado mínimo. Lembra que os militares aumentaram os Estados, aumentou o Estado, eles criaram as estatais, criaram tudo quanto é coisas que não tem nada a ver com a nossa visão de mundo, que é o conservador acredita um Estado pequeno. Então, você vê que eles não são conservadores, eles nunca foram. Ué, então, se 1964 e eles deram esse golpe, 15 de novembro foi outro golpe, então, quem são os militares? Eles são melancias? Porque o que é melancia? Melancia é um termo que foi... Não sei quem inventou esse termo, né? Mas a melancia era verde para o fora e vermelha por dentro. Ou seja, outro dia me chamaram de melancia. Quer dizer, isso é burrice, né? Eu não sou militar. Então, esse termo para me chamar de melancia não faz o menor sentido. Então, melancia é quando você... O cara é verde para o fora, ou seja, militar, e vermelho por dentro. Ele é um comunista por dentro. Agora, se os militares, eles deram um golpe para evitar que o comunismo entrasse, então, como que pode que os militares são melancias? Como pode ser comunistas se eles derrotaram o comunismo em 64? Aí as pessoas falam, mas, Fábio, é que o militar mudou. Não eram, agora são. Tá bom, o que eles eram? Porque o que eles eram em 64, o que eles eram contra o império? O que eram eles? Se eles derrubaram os comunistas, mas também derrubou os conservadores. Porque em 64, você nunca mais viu os conservadores. Os conservadores sumiram de 64 até 2018. Eles desapareceram no mapa. Então, quem são eles? Quem são eles, então? Então, na minha visão, eu tenho falado bastante com as pessoas, que eu vejo esse mundo que a gente vive e para simplificar para o seu entendimento, eu digo que o mundo está em três pilares. Você tem os conservadores raiz, que somos nós. Nós somos o quê? Antissistema. Mas a palavra antissistema, ela soa muito feio. Por quê? Porque o próprio sistema vai dizer que nós somos antissistema e isso é algo errado. Só que nós temos que explicar para eles que nós somos um antissistema corrupto. Nós, conservadores, nós queremos o sistema, nós queremos uma organização, nós respeitamos o Estado de Direito, nós respeitamos as leis, os soldados, a polícia, nós respeitamos as regras. Nós somos aquela parte da sociedade que respeitamos as regras e a gente fica pé da vida quando as pessoas quebram as regras. Então, quando a gente fala que nós, conservadores, somos antissistema, nós estamos dizendo que nós somos ante o sistema corrupto, ante um sistema bandido, ante um sistema do mal. Não é ante o sistema. Se nós, por exemplo, nós não somos contra ou ante o STF, nós somos ante um STF que está prejudicando ou manchando a imagem do STF. Então, a gente tem que deixar bem claro, nós não somos ante a instituição, não somos ante instituição nenhuma. Eu tenho debatido muito com as pessoas porque elas vêm de uma maneira muito simplista. Por exemplo, você vê na Europa, muitas pessoas são ante o parlamento europeu porque eles acham que o parlamento europeu, eles estão lutando para o sistema e a agenda 2030. esse ano vai ser o ano mais importante da história, talvez, do mundo. Nós teremos uma votação, uma renovação, talvez, do parlamento europeu. E se o parlamento europeu agora tiver de maioria direita? Aí a pessoa fala assim, Fábio, quem é que está aqui e você fala assim, Fábio, eu não gosto da ONU. Se você gosta da ONU, bota um. Se você não gosta da ONU, bota dois. Quem gosta da ONU? Bota aí. Bota aí. Da ONU. Eu gosto da ONU, bota um. Não gosto da ONU, bota dois. Aí no mesmo balde, quem gosta da NATO, na NATO, bota um. Quem não gosta da NATO, bota dois. NATO, OTAN. Você não gosta da OTAN, bota um. Quer dizer, você gosta, bota um. Não gosta, bota dois. OTAN. Então você tem OTAN, você tem a ONU. OMS. OMS. Você gosta da OMS, bota um. não gosta da OMS, bota dois. São instituições, grandes, gigantescas. Aí todo mundo, ninguém gosta. Mas por que que ninguém gosta? Mas vamos entender. Você não gosta da instituição ou você não gosta como a instituição está funcionando? Eu explico para as pessoas que é aquela visão do carrapato e o boi. A OTAN, a OMS, a ONU, a instituição é boa. O porquê da existência é boa. A OTAN, ela está ali para proteger o mundo contra o comunismo. Ah, Fábio, o comunismo não existe. Já viu que várias pessoas dizem que o comunismo não existe? Se o comunismo não existe, para que que a OTAN existe? A OTAN é para impedir o crescimento do comunismo. Então, a OTAN existe porque nós sabemos que o comunismo existe. E a OTAN está ali para parar o comunismo. Certo? Agora, nós temos que ter a visão do carrapato no boi. A OTAN, entendeu? É o boi. OMS é o boi. A ONU é o boi. Por que que está tão ruim? Porque tem um carrapato. Então tem um carrapato. Por exemplo, o português lá da ONU, o que que ele falou? Ele foi pró-Ramás em vez de ser pró-Israel. O problema é a ONU? Não. É o carrapato. Se ele sai e entra alguém com uma visão conservadora, passa a ser algo que funciona. Passa a ser algo bom. Entendeu o meu ponto? A OTAN, ela está para parar o comunista. Mas está infiltrada, cheia de carrapato. Você troca, tira o carrapato. Então você não pode matar o boi por causa do carrapato. Você tem que tirar o carrapato. Então as instituições, o conservador ele vê essas instituições e a gente quer um governo mínimo. Por isso que, por exemplo, o conservador ele acredita que nós temos que ter um exército. Por exemplo, a visão libertária eles querem um exército privado. Ele quer uma polícia privada. Nós não. O conservador ele acredita num governo do tamanho certo. o libertário acredita que não deva ter governo. Nós acreditamos num governo do tamanho certo. Que seja bem pequeno. Por exemplo, a polícia, os soldados, exército, isso tem que existir para proteger a gente. Entendeu? Então essas instituições que seria bom se o mundo fosse perfeito, uma maravilha, seria legal não existir. Mas infelizmente o mundo não é perfeito, não é maravilha. Então a gente precisa da OTAN para segurar o comunismo, senão o comunismo avança. O Putin já estaria na Espanha se não fosse a OTAN. Já teria invadido tudo. Então a gente precisa da OTAN. Mas nós precisamos tirar os carrapatos. O Loirão, quando era presidente, ele sempre falou isso. Ele nunca teve problema com a OTAN. Ele teve problema como a OTAN era gerida, como a liderança, os carrapatos de dentro da OTAN. Os carrapatos. o Bolsonaro, ele pegou quatro anos de governo e limpou bastante o pântano, mas não terminou a limpeza. É uma faxina difícil você limpar toda a sujeira que tem na política brasileira. Então nós não somos contra as instituições. Nós somos ante a instituição corrupta. Carcomida. Isso é a diferença. Então nós conservadores. Aí você tem os globalistas, as pessoas e você tem que entender a diferença entre a globalização e o globalismo. Uma é boa, a outra é ruim. Basicamente assim, globalização é uma situação financeira onde você compra e vende para beneficiar os dois países economicamente. Já o globalismo tem influência em a soberania de outros países. Então o globalismo é uma situação que eles tentam influenciar outros países com sua cultura e eles tentam infringir com a soberania de outros países. Isso é o globalismo. A globalização não. Você está me assistindo no Brasil provavelmente com um celular que não é brasileiro, com um computador que não é brasileiro. Talvez você esteja me ouvindo com um headphone que não é brasileiro. Então isso é a diferença do globalismo e globalização. Nós estamos aqui, isso aqui é um exemplo da globalização. Eu estou nos Estados Unidos, o cara está na Itália, o cara está na França, o outro está na Suíça e nós estamos aqui usando aparelhos que aparelhos americanos, aparelhos japoneses, de tudo quanto é lugar do mundo. Então isso aqui é diferente. É a globalização e o globalismo. O globalismo, eles tentam invadir a soberania de outros países, tentam penetrar ou contaminar a cultura de vários países e isso é globalização. Então a gente é contra a globalização, não contra o globalismo. Não contra o globalismo. Essa é a diferença. Então os globalistas, eles estão fazendo exatamente isso, uma questão cultural, eles estão invadindo. Você vê hoje muito claro, por exemplo, os globalistas, o Biden, o Biden é um globalista. Você vê, por exemplo, o Macron, você vê o Tardou, você vê tudo isso que são globalistas e eles estão com a Europa ajudando a Ucrânia a lutar contra o comunista Putin. O Putin está na ala dos comunistas. Aí você tem eles também junto com o Israel lutando contra Hamas que está junto com o Irã que também são das alas comunistas.